Eu penso o seguinte, na medida em que o nosso futebol se fortalecer no centro, no núcleo, ou seja, os três grandes clubes da capital, através de Náutico, Santa Cruz e Esporte, todas as camadas que envolvem o negócio do futebol pernambucano vão acabar sendo fortalecidas também. Existem regras de gestão internacional que precisam ser seguidas, ou que deveriam ser seguidas pelos clubes daqui de Pernambuco. E eu falei dos três grandes porque eles puxam todos os outros intermediários, servindo como espelho para que os clubes menores possam aparecer, eles possam também ter um espaço digno e justo no negócio do futebol pernambucano. E eu faço questão de frisar a palavra negócio, como já disse anteriormente. E essas regras internacionais de gestão, como compliance, transparência, fazem parte de uma governabilidade, que como eu disse, não existe essa governabilidade no futebol pernambucano. Por quê? Porque as instituições, os três grandes da capital, que são espelho para os intermediários, e deveriam ser cobrados também pela Federação Pernambucana de Futebol, que deveria também ser um ator principal nesse processo de fortalecimento do nosso futebol, o que acaba não acontecendo. Então, já que a Federação não puxa esse processo, são os clubes que devem fazê-lo. E por que eles não fazem, Matheus? Simples, porque os clubes daqui são fatiados politicamente. Por exemplo, tem clube que tem conselho fiscal, conselho deliberativo, conselho patrimonial e ainda o poder executivo. Então, na tentativa de negociação política até, de oposição, de situação, acaba se fatiando demais a instituição. E o futebol, que é o principal negócio do clube, acaba sendo prejudicado pela própria falta de manutenção de gestão. São eleições, obviamente, que devem ser salutares, mas que acabam gerando atritos dentro da própria instituição e atrapalhando o nosso futebol. Essas regras internacionais, elas podem ser o motor, podem ser a força para colocar o nosso futebol ainda mais fortalecido. Eu sugiro buscar nas instituições bem-sucedidas, no setor privado e até mesmo internacional, regras. Porque a partir dessas regras é que se deve definir o que cada clube, o que cada setor dentro do clube pode fazer e, principalmente, como deve agir em relação ao patrimônio. Não apenas ao patrimônio físico, ao patrimônio ativo, como também ao patrimônio torcedor. Um abraço a todos vocês que amam o futebol pernambucano. E obrigado, Wellington Araújo, pela lembrança.